Oi pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, o jogo daqui do Sábado, pessoal do grâmpio Zizê aqui pessoal, olha aí, olha aí pessoal Joguinho arretado hoje pessoal, olha lá, olha lá É, o time de camisa preta tá ganhando de 2x1 pessoal, 2x1 pessoal É aqui em Freixeira pessoal, aqui no grâmpio Zizê pessoal, olha lá, olha lá É pessoal, hoje tá, o time preto tá melhor pessoal, olha lá, olha lá É, foi falta, foi falta Foi falta, falta Chuta pro gol Chuta pro gol É Russo quem vai bater a falta Pessoal, Russo quem vai bater a falta Cruza na área, Russo Cruza na área Olha lá pessoal, olha lá Olha lá, olha lá Passou por todo mundo Que enfrecheira pessoal Num grande zizinho aqui pessoal Num grande zizinho aqui pessoal Olha lá, olha lá pessoal O time de camisa verde contra o time de camisa preta O time de camisa preta tá ganhando de 2x1 Pessoal, 2x1, viu aí O jogo tá Tá lá e cá pessoal, agora o time de camisa preta Tá melhor pessoal, o time de camisa preta Tá melhor, olha lá O jogo tá lá e cá Pessoal, o jogo tá lá e cá É aqui no grande zizinho aqui em enfrecheira Olha lá, o time de preto como é que tá Tá vendo pessoal, é, tá muito mais Avançado, olha lá, olha lá Só dá o time de camisa preta pessoal Olha lá, olha lá Puxa Mas viu, perdeu uma dessa Olha lá pessoal, olha lá, olha lá Se liga aí pessoal, se liga aí pessoal Olha lá, olha lá Caiu sozinho Caiu sozinho, olha lá Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol Olha o gol, olha o gol pessoal Ei Poxa Mas ia fazer uma cagada dessa lasca, né meu Aqui pessoal Aqui em enfrecheira pessoal Aqui no grande zizinho aqui pessoal Aqui em enfrecheira Grande zizinho aqui jogando pessoal O campinho tá arretado pessoal Envelheceu mais, olha Deu uma enxuvadinha Tiro de merda pessoal É Tiro de merda pessoal Olha lá, olha lá pessoal Se liga aí pessoal 2x1 pessoal 2x1 O time de camisa preta tá ganhando pessoal Olha lá, olha lá Olha o gol, olha o gol O gol Oxa Voltou o vestido pessoal O gol, o gol É Passar com o russo ali dá o que fazer Pessoal Passar com o russo ali dá o que fazer Olha pessoal Tiro de merda pessoal Tiro de merda Olha lá, olha lá Olha lá O gol, o gol, o gol Vai empatar O time de verde vai empatar pessoal O time de verde vai empatar O time de verde tá em cima O time de verde tá em cima Olha lá, olha lá Oxa Não tem ninguém lá pessoal Não tem ninguém Só é disso mesmo Só é disso Não tem ninguém Olha o ladrão Opa Autoveceira Olha o poizinho aí Com a bola da porra pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Chuta no gol Rapaz, chuta no gol O menino só quer pegar a bola E não quer chutar no gol Fica difícil Fica difícil Olha lá É Não tem ninguém pessoal Não tem ninguém Olha lá É aqui em trecheiro pessoal Aqui no Grêmio Zizinho Olha aqui pessoal O campinho já tá ficando verde Na gente pessoal Deu uma chuvadinha Essa semana já melhorou mais Tá vendo O tempo aqui tá uma maravilha Pessoal O tempo aqui tá uma maravilha Olha lá Olha o time de verde Não Passa arretado Olha lá Olha lá Olha lá pessoal Se liga aí pessoal Se liga aí pessoal Olha lá Olha o gol Olha o gol Poxa Na mão do goleiro pessoal Na mão do goleiro Viu o carrinho Viu o carrinho E a fera Olha lá Poxa O menino tá tentando Mas tá difícil Poxa Olha lá Esse pé alto O time de camisa verde Vai fazer o outro Vai fazer o terceiro Não tem pra onde Sempre toca mais Joga mais Olha lá É Viu Viu é Closa na área Closa na área Não tem ninguém na área Olha Não tem ninguém na área Poxa Só dá o time de camisa preta Só dá o time de camisa preta Só dá o time de camisa preta Pessoal Olha lá Olha lá Passar com o rosto ali Dá o que fazer pessoal Passar com o rosto ali Dá o que fazer Ali a defesa virada na gota ali Ali não passa nem gente Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Poxa Aí tá difícil Olha Olha Difícil pessoal Olha lá pessoal Olha o gol Olha o gol Poxa Sozinho pessoal Agora sozinho lá na barra Pessoal Olha lá Olha lá Deixa eu ligar a vocês pessoal Só dá o menino O menino de camisa preta Olha lá Olha lá Só cai a bola do menino de camisa preta Olha lá Ficou tá no gol meu carrinho Poxa Pessoal Olha lá Olha o treinador ali pessoal O treinador aqui Tá com a bola no pé Olha lá É Adelson Olá Olá pessoal Olha lá pessoal Só dá o time de camisa preta Pessoal Olha lá Bora Zé Curubu Bora Zé Curubu Chuta no gol Ah Zé Curubu não quer chutar no gol Olha lá Olha lá pessoal Vamos ver se é o gol né pessoal Vamos ver se é o empate né pessoal É o bicudo Oxa Russa 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 ali é uma defesa da porra Russa ali é uma defesa danada Olha lá Olha lá Olha lá Vamos ver né pessoal Poxa Tá difícil empatar pessoal Tá difícil empatar Só dá o time de camisa preta Pessoal Olha lá Olha lá Menino em camisa preta Joga mais Vem pra aí Que espaço de bola na porra Jovem o carri sozinho Olha lá Olha lá Aquilo é o filho de Russo pessoal Ele é o filho de Russo Olha lá Olha Russo lá Olha Adelson Aquilo é Adelson Bora Adelson Cruza na hora Adelson Ih Russo lá Olha lá Olha lá Olha lá Eita Puxa Se atrapalhou todinho Deído Olha lá Chuta no gol Chuta no gol Chuta no gol Adelson Olha lá Puxa É A defesa ali é forte A defesa ali é forte Pra passar ali dá o que fazer Olha lá Vai sair gordo De onde Puxa 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 Rapaz Olha lá pessoal Tiro de merda Pessoal Tiro de merda Vamos ver né pessoal Olha lá Olha lá A bola Chega ali dentro da área Pessoal Mas tá difícil De sair o terceiro gol Pessoal Só que o time de camisa preta É mais time Pessoal O time de camisa preta É mais time O time de camisa preta É mais time pessoal Olha lá pessoal Olha lá Olha lá pessoal Vamos ver né pessoal Vamos ver pessoal Olha lá O time de camisa preta O time de camisa preta Tá aí sim Olha lá Eita Olha lá pessoal Tiro de merda pessoal Tiro de merda pessoal Olha lá Olha lá É Olha lá Puta num gol menino Puxa Quando eles a juntam Bate em cima do outro Tá difícil Tá difícil É É Desse que picudo da pô Olha lá Olha lá Olha lá Agora sai gol Puxa Eita pessoal Faltou besteira Valeu pessoal Obrigado pessoal Depois eu mando mais vídeo pra vocês Tiro de merda